Bom, meu nome é Walter Regge, eu tenho 37 anos, eu sou blogueirinho de favela, cineasta preto e gay. Eu sou preto, eu estou vestindo uma, na verdade um tênis que eu amo da Vans, que é Pride, uma camiseta Pride também e uma blusa verde fluorescente contra o racismo, antirracista. E eu vou falar hoje sobre meritocracia. Na verdade é uma pergunta, meritocracia tem cor? Eu sou um cara que eu fui criado na favela e eu sempre acreditei muito nessa coisa da meritocracia, do tipo, se você fizer alguma coisa com muita vontade, com muita ânsia, com muito desejo, você vai conseguir obter resultados. E desde sempre isso estava muito claro na minha cabeça. E aí, esse é o termo, o significado da palavra meritocracia, que é o predomínio numa sociedade, organização, grupo, ocupação daqueles que têm mais méritos. Os mais trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente, conseguem aquilo que quer. E aí, o meu grande sonho sempre foi, desde criança, ser cineasta. E o meu maior sonho, lá no final de 98, 99, era ter uma câmera dessa daqui, que é uma Handicam Vision, para amadores. Porque, na época, eu estudava, tipo, nas revistas, que os grandes cineastas começaram fazendo seus filmes, tipo o Steven Spielberg, com uma câmera dessa. E aí eu consegui o meu primeiro emprego para comprar a câmera. Essa daqui já é uma foto minha com ela. Só que, para conseguir ter essa câmera, que foi uma coisa muito difícil, eu tive que fazer um plano de carreira. Qual que era o meu plano de carreira? Fazer com que as pessoas vissem que eu queria fazer audiovisual. Porque, lá em 98, eu já tinha começado a pesquisar umas faculdades, e era tudo muito caro. Era impossível uma pessoa preta e favelada fazer audiovisual no Brasil. E aí, falei, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma história, porque eu sou um roteirista. Pegava uns caderninhos de broxura e escrevia roteiros, lendo, tipo, em livrarias. E aí, um desses caderninhos eu mandei para uma revista especializada, que era a Videomaker, especializada em câmeras. E eles pegaram esse meu caderno manuscrito, porque, tipo, não tinha nem dinheiro para tirar cópia, e mandaram para uma escola de atores chamada Fátima Toledo. E essa moça, Fátima Toledo, ela me chamou e ela falou assim, Valter, o que você quer? Aí eu falei, ah, eu quero um milhão para fazer meu primeiro filme. Ela pegou o rio e falou assim, olha, Valter, o cinema não é bem assim. Então, o que eu posso te dar? Eu posso te dar um emprego para você comprar a sua câmera, e eu posso te dar um curso de roteirista, que é a pessoa que escreve histórias nos filmes. Eu falei, ah, beleza. Aí eu peguei e finalmente cheguei até a minha primeira câmera. E aí eu comecei a fazer filminhos na favela. Deixa eu ver se o filminho vai passar, gente. Vai passar, será? Se não passar, tudo bem, a gente vai para frente, porque eu tenho 20 minutos, eu tenho que contar a minha história para vocês. Depois vocês vão lá no meu canal do YouTube e assistem. Enfim, eu fazia filminhos com meus amigos na favela. Não era muito prático como é hoje, que você pega um app no celular, posta vídeos maravilhosos e coloca no Instagram. Não, eu tinha que fazer tipo com fitas, fitas VHS, que a geração Z, não deve saber o que é. A minha que é a Millennium sabe. Que é onde a gente montava os vídeos. E era muito caro isso, gente. Porque eu fazia meus filmes, meus filminhos na favela, e mandava para as produtoras e gastava muito dinheiro. E eu não tinha retorno. E eu, caramba, meu, a câmera foi mó caro. Para vocês terem noção, gente, uma câmera daquela que eu mostrei para vocês, na época, eu parcelei em 24 vezes de R$ 100,00. E o salário mínimo era R$ 130,00. É como se hoje vocês tivessem que pagar 24 vezes de R$ 1.000,00. Então, vocês estão no paraíso. E aí, eu falei assim, cara, as produtoras, que já tinha um monte de produtora na época, não me dão retorno com os meus filminhos na favela que eu faço. E agora? Vou ter que fazer um plano de carreira. Mas eu quero lugares legais para trabalhar. Porque eu não quero trabalhar só por dinheiro. Eu sou preto, sou favelado, eu preciso de dinheiro. Mas eu quero ter esse plano de carreira, que, na verdade, eu não sabia nem que era um plano de carreira. Era um super plano para depois contar a minha biografia, que eu era bem desses. E aí eu falei, cara, vou trabalhar na Editora Saraiva. Por quê? Porque eu vou estar próximo aos livros lá. Na época, também vendia filmes e multimídia. Eu falei, é um bom investimento. Aí eu consegui um emprego lá de mensageiro. E aí, depois, o que acontece? Eu não conseguia me adaptar, porque eu só queria ficar escrevendo. Só queria ficar escrevendo roteiros, roteiros, roteiros. E quando eu fiz 18 anos, eu me inscrevi nas Forças Armadas. Por quê? Porque eu tenho outra especificidade. Eu sou gay. Eu sou preto e gay. E eu tive uma infância onde eu apanhei muito, física e psicologicamente, pelo fato de ser gay. Coisa de perder o dente. Ainda na primeira infância. E eu não gostava de mostrar para as pessoas que eu era gay. E eu falei, cara, então, se eu for para a aeronáutica, olha isso, gente, tudo em busca da meritocracia, a gente vai chegar lá. Falei assim, se eu chegar na aeronáutica, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, que eu vou ter uma profissão, porque lá deve pagar bem, eu vou conseguir fazer o meu curso de comunicação, que é só para rico, e vou ficar mais masculino. Aí, eu fui para a aeronáutica, esse ser aqui, não me adaptei, desisti no primeiro dia, por favor, não as armas. Mas tive que ficar por um ano. E aí, gente, quando eu saí de lá, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou fazer alguma coisa que eu não gosto. Porque esse um ano na aeronáutica, para um gay, foi muito difícil. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Tinha um curso, gente, em 2005, que era uma oficina de cinema, que era gratuita, no Centro Cultural Serraria, que era para... Era da prefeitura. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer tipo as pessoas ricas. Eu vou parar de trabalhar, eu já trabalhava desde os 14, eu já estava com 20 e poucos. Eu falei, vou parar de trabalhar e vou fazer essas oficinas, esses cursos. E eu andava uma hora e meia a pé para ir, e uma hora e meia a pé para voltar, três horas, quatro vezes por semana. E ainda tinha um dia que eu fazia aula de teatro para ser um bom diretor. E aí, depois de um ano, eu falei, cara, não posso ficar mais sem dinheiro, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E aí, voltei para o meu plano de carreira. Essa palestra também fala sobre plano de carreira. Voltei para o meu plano de carreira e comecei a trabalhar na Blackbuster. Antigamente, para a galera também da geração Z, a gente alugava fita, a gente não tinha Netflix, a gente tinha HBO Max, Globoplay. E eu falei, cara, eu vou ter acesso aos filmes, era muito caro para alugar filme. Eu falei, nossa, eu estou no céu, mas eu fiquei só 45 dias porque tinha que indicar filme ruim e eu sou um cineasta, não vou ficar indicando filme ruim. Eu falei, cara, mas como que eu vou chegar na sonhada faculdade? Eu sonhei desde os 13, já se passaram 10 anos e eu não consegui entrar na minha faculdade. Eu falei, pronto, vou trabalhar numa faculdade, porque pessoas que trabalham em faculdade têm bolsa. aí comecei a procurar emprego em faculdades de artes e consegui nessa faculdade chamada Faculdade Paulista de Artes. Só que, para o meu azar, não tinha o curso que eu queria, que era de cinema ou de rádio e TV. Falei, bom, pelo menos eu estou dentro do meu plano de carreira, porque eu vou encontrar artistas por lá. E aí, para a minha sorte, a Faculdade Paulista de Artes tinha um intercâmbio entre outras faculdades que, se você trabalhasse lá, você podia estudar. E aí, eu, muito rico, escolhi fazer Belas Artes, uma faculdade muito rica, elitizada, e aí comecei a fazer rádio e TV na Belas Artes. Eu falei, cara, agora que eu estou na faculdade, eu vou aproveitar o máximo possível, porque a meritocracia existe, a meritocracia existe, e ela vai me contemplar. E aí, eu falei assim, vou ser melhor que todo mundo, vou fazer um filme sobre a Beyoncé, vou fazer o meu primeiro curta-metragem, longa-metragem, ainda na faculdade. Eu fiz, eu virei o negócio? Eu fiz o filme, eu pensei que era só dois meses para fazer, gente. Levei metade da faculdade, de 2009 a 2011, produzindo um filme, aí eu vi como era difícil, mas fiz o raio do filme, e aí, eles saíram em vários veículos de comunicação, eu falei, meu Deus, um aluno, olha só, a cara da Beyoncé, saiu na cara, nossa, eu vou sair daqui com emprego garantido, com certeza, todo mundo vai querer, o menino que fez o filme da cara da Beyoncé na faculdade. E aí, gente, não vinha, acabei a faculdade, meus amigos que não fizeram a metade do que eu fiz, conseguiram qualificar, entrar no mercado de trabalho, e aí eu comecei a ficar, tipo, será que eu realmente tenho talento? Eu falei assim, eu preciso entrar no mercado de trabalho de qualquer jeito. E aí, o meu primeiro emprego fora da faculdade foi numa agência de atores, que não nos atores, as pessoas querem fazer comercial e novela. E aí lá eu comecei a me deparar com o problema da representação e da representatividade. Por quê? Porque aqui, as empresas pediam pessoas para fazer, sei lá, os comerciais, as novelas, as figurações, e só as pessoas padrão que eram escolhidas. E aí, eu vi um monte de gente com muito talento, sofrendo mesmo, porque assim como eu, era o sonho delas de fazer o que elas amavam, e elas não iam, porque eram gordas, porque eram pretas, porque eram deficientes, elas não eram escaladas. E aquilo me deixou muito, mas muito triste com a realidade que a gente vivia. Eu falei, cara, não quero ficar aqui também. E aí, comecei a trabalhar pela, na verdade, uma coisa muito legal dos cursos que a gente faz é que a gente, a gente começa a ter conexões. Eu entrei nessa produtora trabalhando como pós-produção, só que eu nunca tinha, eu nem sabia direito o que era pós-produção, porque eu corria disso. Eu corria de coisas que eram caras, que exigia computador, que exigia câmera, mas eu comecei a trabalhar porque as pessoas viram o meu empenho na faculdade. E aí, depois, eu fui para uma empresa chamada Academia de Filmes, que era uma das maiores produtoras do Brasil, assim, na época. Eu falei, cara, estou muito feliz, finalmente eu vou fazer, pelo menos, uma assistência de direção. é o meu sonho, estou em uma das maiores produtoras. E aí, gente, eu resolvi, quando eu entrei nessa produtora, eu resolvi escrever um livro. Por quê? Porque, na minha cabeça, pessoas que escreviam livros tinham a forte probabilidade de transformar essas histórias em filmes. Eu tinha um roteiro que eu escrevi em 2012, depois que, em 2012, não, em 2004, 2003, depois que eu saí do quartel, que falava sobre homossexualidade. Eu falei assim, cara, eu vou transformar essa história num livro para ver se depois eu consigo transformar num filme. Fiz, muito chique, fiz o livro, lancei na faculdade e nada. Ninguém, ninguém me dava nenhuma oportunidade de conversa. E eu, cara, será que realmente eu tenho talento mesmo? Porque eu comecei a me questionar. Comecei a me questionar muito. E aí, gente, em 2015, um amigo falou para mim, cara, dois amigos, na verdade, falaram assim para mim, Walter, você se comunica muito bem. Tem o boom da internet, por que você não compra um celular e vai para a internet para falar sobre a sua vida? Falei assim, ah, então, beleza, então vou fazer um canal chamado Energia Positiva, que nada mais é do que ressignificar todos esses estereótipos que tem sobre a minha pessoa. Porque tem muitos estereótipos sobre o gay, sobre o preto e sobre o favelado. Falei, cara, então vou para lá, mas eu quero, eu quero, que as pessoas saibam que energia positiva é ressignificar. Não é energia positiva lá do algo de vibes da Vila Madalena. E aí eu fui. E esse vídeo aqui provavelmente não vai rolar, mas depois você, vai rolar? é o trailerzinho do meu canal, vocês vão ver. depois vocês procuram, então, esse trailer no meu canal, porque, na verdade, o meu canal, ele começou a ressignificar a favela. Então, o que acontece? Eu falei assim, cara, já que eu sou um garoto preto, gay e favelado, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica, não mostrando a marginalidade que o cinema geralmente mostra. Então, eu vou levar pessoas para serem entrevistadas na minha laje, porque na minha laje é tipo o programa da Angélica, Estrelas, que tem o Fernando de Noronha atrás, no meu tem alvenaria, porque não é só a bandidagem que tem na favela. E aí, a galera começou muito a pedir questões sobre representatividade negra, homossexualidade, periferia, e eu fiz uma rede de contatos incrível com negros que, desde 2015, está mobilizando a representação, tipo, no mundo, assim, porque a internet, gente, salvou a nossa vida. E, finalmente, eu tive liberdade para criar. Eu não precisava mais pedir para o dono da produtora, eu não precisava correr, sabe, para as pessoas me ouvirem, porque eu tinha, finalmente, a internet para me expressar. E aí, gente, eu comecei a pesquisar sobre qual era a minha probabilidade de conseguir realmente dirigir ou escrever alguma coisa no Brasil. E eu estou olhando, gente, aqui tem um negócio, mas eu estou sem óculos, eu vou ler para vocês aqui. No Brasil, das produções cinematográficas realizadas entre 2002 a 2014, apenas 2% de negros dirigiram ou roteirizaram uma produção para o cinema. Aí eu falei, caramba, mas espera aí, se o Brasil tem um percentual de 54% de população afro, 98% de pessoas brancas contam a nossa história, o problema não é meu. Existe um racismo estrutural e institucional aí, e eu preciso comunicar às pessoas, porque, no meio do caminho, elas desistem, porque 98% de pessoas brancas estão contando como são as nossas histórias de pessoas pretas e faveladas. É por isso que vocês sempre veem a violência. Aí eu fui além, comecei a estudar o pós-abolição, descobri que teve um decreto de número 9081, de 3 de novembro de 1911, que após a abolição, trouxe europeus brancos. Foram as primeiras cotas que a gente teve. Por quê? Porque após a abolição, como o Brasil foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas da África, ia se tornar uma segunda África e o governo não queria. Então, o que eles fizeram? Trouxeram pessoas brancas, as primeiras cotas, com um pedacinho de terra, com acesso à saúde, pessoas pobres, mas brancas. E as pessoas negras que, após a abolição, foram indo para favelas. E aí chegou a mim. Toda a história, desde a abolição, eu precisei estudar para me entender, para entender o que estava acontecendo comigo. E eu falei, cara, eu preciso muito das cotas. Eu preciso muito das cotas. E aí, em 2016, teve uma cota, um edital de cinema só para pessoas pretas. E aí eu pensei, cara, se é um edital para pessoas pretas, pessoas brancas não vão poder, tipo, pegar a minha fatia do bolo, vou fazer. E aí eu fiz o meu primeiro filme profissional mesmo, que se chama Petro no Branco, que eu queria comunicar sobre o problema do racismo mesmo no Brasil. E fiz uma história de um menino que é acusado injustamente por uma menina e vai parar na cadeia. E esse curta-metragem, ele foi selecionado para vários festivais no mundo. E foi para um muito específico, o Toronto Black Film Festival, festival de cinema negro. E eu falei, cara, eu preciso ir para o Canadá. E aí eu vi o poder da internet. Porque eu falei assim, vou fazer vaquinha, pedi ajuda para as produtoras, ninguém me ajudou. Eu falei assim, então vou para a internet porque eu quero ir para o Canadá, tal como os roteiristas e cineastas brancos vão. E aí eu fui para o Canadá, desculpa, e aí eu fui para o Canadá e fiz o meu primeiro longa-metragem, chamado Cinema Me Trouxe Aqui. É um filme de uma hora e doze, onde eu conto como é a experiência de um preto gay favelado estar no Canadá sem falar inglês e andando a primeira vez por avião. De avião. Aquele bem louco. Tem tudo aqui, por favor, assistam. E aí, gente, depois que eu cheguei, eu falei assim, cara, eu não vou mais ficar acreditando na meritocracia das produtoras. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar na internet e começar a tentar formar público, mostrar a favela de uma maneira como ela não é mostrada. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um olhar viciado em só mostrar a gente sangrando, a gente sofrendo e a gente chorando. E eu decidi que eu não ia mais permitir que isso acontecesse e que eu ia, principalmente, tentar formar público, sendo eu. E hoje, eu sou um blogueirinho de favela, por favor, se inscrevam. Na verdade, me sigam, porque agora o Instagram está entregando mais, então, eu trabalho para quem entrega. Não vou ficar nessa de empresa, não. O Instagram está entregando mais e hoje eu estou conseguindo transformar a vida de muitas pessoas e, principalmente, motivar as pessoas a estudar a própria história, porque eu acho que esse é o grande segredo. Se você quer muito alguma coisa, não acredita apenas na meritocracia, mas estude como a sociedade te enxerga para você saber quais são as possibilidades que você tem de conseguir fazer sucesso. Hoje, eu acho que eu estou no meu ágio de sucesso, estou muito feliz aqui, dividindo todo o meu conhecimento para vocês. É isso, um beijo, Walter Hedge, energia positiva, sempre.